Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Tá ligado, mano, esse é freguês e a surra que você levou no cores e valores de 2016. Ferra, antigamente, tá ligado, mano, chegou aqui no repente. Sabe, mano, olha só, aqui eu te amassei, você era campeão e mesmo assim eu já arrasei. Ah, sabe que isso aí é até mentira, por isso que agora, mano, tu não se retira. Tá ligado, tu falou de repente, aqui é hip hop e o estilo é diferente. Minha primeira batalha foi 2x0, eu nem batalhava e você já batalhava há tempo. Pega a visão, mano, é isso que cê fala, cê tem que entender que quem é premeditado. Você me amassando desde sempre, tá ligado, mano, deixa só eu te falar. Mas calma aí, que nos deixa só eu te lembrar, quem foi que colocou seu nome na trindade pra rimar? Você que colocou, aí quando é a vitória, mano, o que que aconteceu? Batalhei contigo, cheguei na final, te amassei, você perdeu. Sabe que não, por isso que agora cê entrou com a tradição, seu papo é todo medo, esse jeito homem. Te amassei na primeira fase e a final é o gol de Johnny. Pô, calma, teve boa batalha, não é tema de 500 e topo é que repara. Tá ligado, mano, deixa eu te falar, trindade, Catarina, Salgueira e Mutua. Ó, mais de 500, essa sua agenda você não sustenta. Mais de 500, tá quase, eu tomo um banho grave de 500, eu ganho 499. Mentira! Para de caô, menor, sabe se é tira? Pega a visão lá, topo de caô, tu não é MC, tu é cover de pescador. Eu não sou a MC, tá ligado, mano, o nome tá aqui pra te diminuir. Se eu não sou a MC, eu tô na batalha do tanque, então o que que eu tô fazendo aqui? O beat parou, achei que tinha que dar gado. Mano, olha só na reade do improvisado. É que cê falou que eu tô metido e embriagado, que o DJ prefiro parar o som pro seu aliado. Não, não, é que cê tá enganado. Olha só, mano, você tá errado. Olha só, cê se fudeu. Cê esqueceu que tinha um rádio? Olha o RB aqui, se fudeu. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Esse rádio é dozitoso. Eu vou te matar só com o argumento. Mas camisa 10 nunca fica sem tudo. Reserva as 45 do segundo tempo. Por isso que o senhor não entendeu. Essa levada você se perdeu. Se fudeu, eu te saco ela. Daqui a pouco eu te vou mandar pra uma vissa juiz e vai me dar o amarelo. Pato de futebol. Nossa temporada, mano, que se amou vão. Ah, mano, que ideia muito corta. Tu é lateral e quer levar bola nas costas. Poxa, pão, 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 pão. Olha só. Esse é o que o luxo, o seu ovelho, era mais ser no Catarina, que ficou famosinho no tanque por copiar todas as minhas rimas. Posta, pessoal, deixa eu falar que esse nome é um fracassador lateral, levada bola nas costas, tá rindo, foi mandando ir pro perigo no ano passado. Que maluco, que maluco, que maluco, que maluco, eu nem lembrava do meu quesito improvisado. Mano, tá ligado que isso era um rima. Calma, sabe o que que nos diz a assassina? Tá me chamando de lateral? Agora, mano, só, deixa só eu te falar. Você é o Alisson Goleiro Passaqueiro. Você agarra a bola ou você deixa ela entrar? Eu não vou isso. Tá ligado, mano, você não pega pelo menos isso. Claro, eu falo pra tu. A bola vai cair, pum, espalma aí pro teu cu. Deixa eu ver o aluno, 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 aluno. Eu não espalho nada, não. Tá ligado, mano, a rima é muito louca. Porque o futebol de pirata joga de boca aberta e bota as boras na boca. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai, vai. Rimei um terço do que eu já rimei Rimei um terço do que eu já rimei Olha só que papo de doção Mas quem foi que veio de São Paulo pra representar a casa no estadual? Ai, fico lindadeira, meu mano Você deixou falha E você que mora aí em São Gonçalo Não fez questão nem de vir na batalha Claro que eu vi na batalha, mano Só que você nem tava enxergando É porque eu tô em outro nível E MC FAL tá fanguando Cê tá ligado que cê nem tem flow Cê acha que é bom que no shit assassina Pega a visão Eu te amasso no flow, no mano, na mina e na rima Ei, ele não é nossa bacarela na rima Tá ligado, que preta Olha só, logo o cara que me pedia Pra hoje pra construir sua letra Olha só, só tô sem sem Tudo que você tá fazendo na vida Cê sabe fui eu que te dei Nunca te pedi nada Nunca nem precisei de você Tá ligado, mano, que eu só chego na rima Aqui pra mandar me proceder Eu fazia minhas poesias Fazia minhas músicas fazendo meu som Só que você invejou as coisas E se cortou esse rio de fofoca no YouTube Agora é que você se fode Pra ver como o clipe não cria Vamos subir tanto que tirou foto Eu dei abraço em várias minhas cria Ei, tá ligado, mano, mano Tô pensando que você vai passar batida Não, eu tô comendo na leva da mana Isso aqui tá fudinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau